Senhor Prefeito Eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco Fui desviar de um buraco, acabei enchendo um poste Senhor Prefeito, não dá mais pra suportar Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu Prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu Prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá Ô Seu Prefeito, o povo não tá pagando IPTU não? Tem dó de nós Nossa cidade já foi cartão de visita Mas agora está tão feia, todo mundo só critica Muita sujeira, rua toda esburacada Os bueiros entupidos é uma vergonha danada A buraqueira e o asfalto corruído é um verdadeiro perigo Ontem quase eu fui pro saco A qualquer hora pode haver um acidente Morrer um pobre inocente por causa dos seus buracos Senhor Prefeito, não dá mais pra suportar Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu Prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu Prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá Ei, Seu Prefeito, meu Fusca já foi E eu voltei, meu senhor E aí Legenda Adriana Zanotto